Que maravilha, hein, pessoal? E que barbada que é fazer isso aqui, mas o que é isso? Pessoal, eu até nem vou colocar agora o servlet aqui dentro, certo? Vamos deixar para colocar o nosso servlet quando a gente realmente for usar. Ou também, se você botar aqui, também não vai mudar nada, né? Poderia até vir aqui e colocar. Mas como eu nem tenho o servlet criado aqui, eu não vou fazer isso, tá bom? O que mais que eu tenho que fazer agora? Ah, context parâmetros. Vamos lá, então. Esse cara é muito legal. Você pode declarar parâmetros de inicialização para a sua aplicação e poder resgatar esses parâmetros com seus dados em qualquer parte do seu sistema. Imagine, então, pessoal, que a sua empresa trabalha com uma taxa de juros única. Você pode criar aqui um parâmetro com o valor dessa taxa e recuperar isso via JCP ou servlet. Então, pessoal, eu lembro que quando eu criava softwares, eu tinha um sistema da minha empresa, em formato de concursos, onde a minha secretária cadastrava todos os alunos. Só que 99% dos alunos eram da cidade Carazinho. Aí, toda vez, ela tinha que ir lá e informar Carazinho. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá, criei um banco de dados, uma variável, criei uma tabela chamada parâmetros iniciais. E lá eu coloquei cidade e tal. Aí, coloquei a taxa de juros que a gente cobrava, que era tanto para ele calcular o juro e tudo mais. Então, eram parâmetros iniciais. O dia que eu quisesse mudar essa informação, eu ia lá e mudava a taxa de juros. Ou, ah, abri uma filial lá em Passo Fundo. Então, eu ia lá e mudava esse parâmetro de inicialização. Então, a ideia é exatamente a mesma aqui, nesse contexto de parâmetros. A diferença é que aqui é muito mais simples, porque eu não preciso criar uma variável, não preciso criar um arquivo externo, não preciso botar lá no banco de dados. Não, simplesmente um contexto de parâmetros, ele já vai me fazer isso, está certo? Olha só que interessante isso aqui. Vamos criar, então, aqui um... Bom, veja que eu não tenho esse ícone aqui, até eu vou apagar ele aqui, porque eu nem trouxe essa imagem, não tenho nada. Então, vamos lá. Context de parâmetros, ok. E aí, aqui nós vamos ter algumas propriedades. Eu tenho três, na verdade, que é o description, certo? Aí o parâmetro name e o parâmetro value. Então, vamos botar aqui o description, certo? Inclusive, você não pode mudar a ordem, tá? Pessoal, tem que botar aqui o description aqui. Então, o que vai ser para a taxa de juros? Deixa eu ver. Vamos botar, então, aqui. O que eu botei mesmo? Taxa de juros aplicada pela nossa empresa. Taxa de juros aplicada pela empresa, certo? E aqui eu tenho só mais dois parâmetros aqui. Vejo que aqui ele me dá ainda o erro, porque eu ainda não terminei. Vejo que ele está esperando aqui mais parâmetros. Não está completo isso aqui. Ok. Vamos botar, então, aqui o parâmetro name, certo? Então, está aqui taxa. Simplesmente taxa. E agora, para finalizar aqui, o parâmetro value. Então, está aqui. A minha empresa cobra uma taxa de juros de 4% ao mês, por exemplo. Está certo? Então, feito isso aqui, pessoal, agora eu poderia estar recuperando essas informações. Está certo? Nós temos aqui um login. Veja que eu estou usando o próprio login mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu quisesse recuperar essas informações. Está certo? Então, bastaria eu botar isso aqui. Get serve let context. Get init parameter. Então, é só isso aqui. Botamos aqui. Cumulé vai ser aqui da expressão. Então, get serve let context. Está aqui. Certo? E aqui, então, por último, get init parameter. Então, get init parameter. Certo? Aqui ainda está. Get init parameter. E aí, eu passo aqui qual vai ser o que eu quero estar recuperando. Qual que você vai recuperar? Sempre, pessoal. Aquele que você botou aqui dentro no param name. Esse cara aqui. Então, vai ter que me recuperar o valor de 4. E aí, posso fazer cálculos, multiplicar, fazer. Enfim, usa depois a afinidade que você quiser. Está certo? Eu preciso restartar o servidor, porque senão ele não vai pegar esse cara aqui. Certo? Vamos restartar aqui para ele atualizar aqui o meu WebXML, conforme eu já venho explicando aí nas videoaulas passadas para vocês. Certo? E agora, vamos atualizar aqui. Certo? E olha só o que foi que ele fez. Me trouxe o valor de 4 aqui. Então, posso botar aqui. A taxa de juros aplicada é. Certo? E aí, vai mostrar, então, exatamente o valor 4. Está certo? Então, pessoal, muito legal, muito interessante. Isso daqui é muito útil. Certo? Com certeza vai chegar o momento que você vai ter que usar isso daqui. Às vezes, o aluno pode pensar assim. Ah, professor, mas você está dando aula lá. Mas e aí? Quando é que eu vou usar essa porcaria aqui? Cara, o dia que você sentir a necessidade, você vai saber. Enquanto você não sentir a necessidade, certo? Você, às vezes, não vai perceber o quanto uma coisa, um comando é importante ou não. O fato é que esses parâmetros de inicialização são fantásticos. E vale a pena você conhecer. Porque um dia, certamente, você vai usar o contexto de parâmetros. Certo? Beleza. E aqui, pessoal, você pode criar vários outros. Está certo? Vamos criar, por exemplo, um outro aqui. Opa. Vamos criar um outro aqui. Vamos supor que... Ah, vamos supor que você criou lá, pessoal. Assim, olha. Ah, vamos supor que você criou lá. Até vou fazer uma coisa que talvez não deveria. Mas olha só. Botou aqui uma senha, uma senha, uma senha de administrador padrão, por exemplo. Administrador padrão. Ou seja, toda vez que você for utilizar, não importa onde você esteja, você não precisa ser cadastrado no banco de dados, não ter um... Não. Vou botar aqui, então, senha. Certo? Então, aqui, botar aqui, senha Nerizom. Vamos supor, né? Então, botou esse cara aqui. Aí, você poderia configurar para que sempre que o cara tentasse acessar através desse Nerizom aqui, o cara ia ter acesso a qualquer parte do sistema. Enfim, é uma coisinha a mais que você teria para você estar trabalhando na tua aplicação. Está certo? Vamos fazer isso daqui. Vamos abrir aqui. BR aqui, certo? E vamos até, vamos copiar aqui. Senha padrão do administrador. E aí, você poderia estar vindo aqui e buscando esta sua senha. E na hora de você visualizar ela aqui, opa, senha padrão não deu, por quê? Porque eu preciso restartar o servidor ainda aqui. Ok? Vamos restartar para ele carregar isto. Restartando. Mas veja que é muito interessante, pessoal. Olha, vale a pena vocês prestarem atenção nisso daqui, ó. A senha padrão é administradora. E aí, todo programador sabe, né? Ele tem as manhas dele, ele pode fazer com que, validar o usuário de senha lá, mas pode dizer ou, ou igual ao parâmetro tal. Então, se o cara digitar esse cara aqui, o cara teria acesso. Claro, você ia botar uma coisa mais complicada aqui, mas o cara poderia ter acesso, botando um usuário e uma senha aqui padrão. Está certo, pessoal? Show de bola? Então, beleza. Um grande abraço. Até a próxima videoaula e tchau. Tchau, tchau.